Existem três níveis de investidor, qual será que é o seu? O que eu vou te explicar aqui agora vai alertar você sobre como o mercado de investimento funciona, né? Considerando que você está começando. Caso você já esteja investindo, você vai entender em qual nível você está. Gostaria de ter aprendido isso muito antes, tá? Infelizmente eu demorei, principalmente por achar que eu poderia ganhar mais, tá? O que eu vou te mostrar agora serve para você, então, ajustar os teus investimentos ou começar do jeito certo. Quando nós falamos de investimentos, nós estamos falando do quê? Você colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. E esse seu dinheiro, talvez ele não saiba qual trabalho ele deve realizar. Ele simplesmente sabe que ele tem que trabalhar. Quando nós falamos isso, a corretora, que provavelmente foi a que te atraiu, ela te ofereceu algo. Ei, Marrone, tudo bem? Você não quer colocar o teu dinheiro aqui que eu te dou tanto? Você pensa, cara, gostei dessa proposta, acho que eu vou fazer negócio aí, tá? E aí, com isso, o que acontece? Você coloca o seu dinheiro lá porque ela te deu uma oportunidade. Como você estava começando e ninguém te deu nenhuma oportunidade, você acha isso interessante, né? Mas na prática não é bem assim. Por quê? Porque você vai ficar lá por três meses, muitas vezes, não mais do que isso. E a partir disso, você vai ter que colocar em outro investimento da corretora, que não vai ser tão bom porque, afinal de contas, a corretora não quer perder dinheiro. Então, olha lá, calcula que em 12 meses você vai começar muito bem e depois você vai baixar o nível, o resultado. Isso não é ruim, tá? Desde que você saiba o que você está fazendo. Mas eu lembro quando eu comecei, eu tinha 5 mil na Genial, eu tinha 3 mil na XP, eu tinha mais 4 mil na Rico, eu tinha 5 mil no PagBank, eu tinha mais, né? Eu ia para quem pagava mais. Só que esse é o jogo pequeno. Por quê? Porque com esse jogo, você nunca tem o controle do que está acontecendo. Ah, vamos prever o resultado dessa carteira? Não dá. Por quê? Porque hoje está numa ótima, mas vai para uma ruim. E aí, por não conseguir prever, a gente acaba nem fazendo o planejamento anual. Então, o primeiro nível é esse. Qual é o segundo nível? É quando você acha que você sabe o que você está fazendo. E aí, a partir disso, você começa a entender o seguinte. Tá, peraí. Gostei dessa aqui, aquela lá eu não gostei muito, nem vou colocar. Vou ficar nessa aqui. E tudo bem, tá? Esse é o segundo nível. Que geralmente é quando você comete erro. Eu gosto de comparar igual direção. Você está fazendo a aula de direção lá acompanhado, você não comete nenhum erro grave. Aí você passa, começa a dirigir, você não comete nenhum erro grave. Ah, o carro pode desligar aqui, acontece um probleminha. Mas acidente grave de quem está começando a dirigir, não. Agora, quando você já acha que você é o cara, você está dirigindo com uma mão no escuro quando vê e dá um acidente. Exatamente assim com investimentos. No primeiro ano, você seguiu a corretora. Não, eu vou tirar aqui quando der um ano e um dia. Não, aqui, eu vou para lá. Show de bola, maravilhoso. Só que dentro da prática, o que você faz? No segundo ano, não, eu sei, deixa comigo. Eu mando para cá, mando para lá. Essa aqui vai subir, vai ter uma nova aqui. E dá problema. Quando eu digo primeiro ano, gente, não considera só o ano, mas eu diria que até você ter uns 20 mil investido. Até uns 20 mil você vai na onda, entendeu? Coloco aqui na XP, coloco na Genial, coloco no Sofisa, vai indo. Cheguei lá, Marrone, legal. Dos 20 mil aos 50, você vai ter que entender o que você está fazendo. E aí, obviamente, você já tem medo de perder, né? Por quê? Porque o C6 lá tem um resultado ruim, mas tem um investimento que te dá o cartão. Se você somar o resultado do cartão com o investimento, vai dar mais que qualquer outro. Ou seja, começa a acontecer um jogo ali. Eu diria que é de 20 a 50 mil. Acima de 50 mil, você já coloca o dinheiro para trabalhar nos seus objetivos. Porque hoje, 50 mil investido, que não é um valor alto, né? É um valor legal, mas não é um valor alto. Ele te dá aí 600, 700 por mês de retorno, tá? Então, para você chegar nesse número, você precisa realmente alinhar os teus investimentos com os teus objetivos. Parece simples, mas não é. Sabe por quê? Porque talvez você está confortável com a renda fixa hoje. Talvez você está confortável comprando aquela ação que você sabe que não vai comprar. Mas vamos lá. Qual a ação que você acha que vai crescer mais? A que todo mundo sabe que é boa? Ou aquela ação que está na dúvida? Você acha que é mais fácil ganhar dinheiro revendendo um Corolla, que todo mundo sabe o preço? Ou revendendo um carro que você comprou abaixo do preço, porque muita gente não acreditava que era fácil revender? É simples, tá? Então, comece a entender isso. Você identifica o teu nível de investidor nessa cadeirinha aí. E não pensa em ano, tá? Pensa em nível. Cara, até 20 mil você está no nível 1. Você vai ali no mercado, né? Você vai pelo balanço do mar e a coisa vai acontecendo. Deixei aqui, deixei ali, deixei aqui. Só que você tem que sair o quanto antes desse balanço do mar aí. Porque quem vai determinar o teu resultado não é o banco, é você. Esse é o problema da nossa vida. Nós, muitas vezes, entramos numa faculdade que quem vai nos guiar lá acaba sendo o salário daquele cargo. Nós acabamos aí, às vezes, montando uma empresa que a gente não consegue nem fechar ela porque ela está pagando o nosso dia a dia, né? E quando vê, você está indo pelo mar e quando vê, a maré cai e dá problema, tá? Então, toma cuidado com isso. O primeiro nível é o nível que você está pela onda. Nível 2 é quando você acha que sabe, que é quando você comete erro. Quando você diz, não, vou tirar desse banco e vou botar naquele outro. Não, não gostei desse aplicativo, vou deixar naquele outro. Esse já é um erro, tá? E aí eu falo muito de milhas porque eu vejo as pessoas... Cara, eu duvido que você conheça alguém que compra ações, abre o home broker ali no computador, enquanto brinca com o gato, passa a mão no filho, olha a TV, fuma um charuto e toma um refresco. Não, a pessoa na hora de comprar, ela vai lá, ela confere. Deixa eu ver aqui a sigla, tá? Ordem, ok, coloca a minha senha, ótimo, vou anotar, comprei. Com milhas vira uma bagunça, o cara deixa o computador o dia todo aberto, daí ele vai lá, daí ele compra os pôs, meu Deus, comprei errado também. Gente, milhas é dinheiro. Se você errar em milhas, você perde mais do que você perderia com ações. Então, não adianta você comprar a tua Sanepar lá do jeito certo e errar na compra de milhas, errar no clube, toma cuidado com isso, tá? Então, o nível 2 é quando você está coordenando os seus investimentos. Eu diria que é de 20 a 50 mil. O nível 3 é quando você sabe exatamente o que você quer e você coloca o seu rendimento para gerar para você. Gente, hoje eu tenho um rendimento mensal de renda passiva dos investimentos e rendas que eu tenho sem fazer nada que me dá um próximo de 5 mil reais. Próximo de 5 mil reais eu pago todas as despesas da minha vida para sobreviver. Comida, casa, água, luz, telefone, internet. Eu sobrevivo só com o dinheiro dos rendimentos. Mas vocês acham que eu tenho os investimentos mais sex? Eu tenho investimentos que estão de acordo com o meu resultado. Todos, né, sem risco. São investimentos tranquilos. Mas investimentos que trazem resultado. Começa a entender isso, tá? Talvez o teu problema seja exatamente esse hoje. Você ainda está no nível 1. Você está há 3 anos no mundo das milhas, mas ainda está no nível 1. E esse é um problema, tá bom? Conta comigo e se eu puder te ajudar, vem com a gente para a comunidade de milhas e investimentos. Ou se você já tem aí pelo menos mais de 20 mil reais, a mentoria, tá? ICL Investimentos Criam Lucro. Pode te ajudar. Vai ter o link na descrição também, tá bom? Conta com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.